O nome? Meu nome é Priscila. Ah, muito bem. E eu chamei você porque eu preciso de alguém para ficar com a minha filha. Ela está fazendo um tratamento severo, precisa tomar remédio na hora certa. Tudo bem? Qualquer coisa... Então, como é que ela está? Está dormindo agora. Está dormindo? Está na tomada, mas ela deu um trabalhinho hoje. Ah, está bom. Bom, se a senhora precisar, me liga. Ligo, sim. Está bom, mas ela está dormindo agora, acho que vai ficar bem. Ah, ótimo. Ótimo, ótimo. Priscila, ela está com um problema psicológico, está fazendo esse tratamento. Ela está dormindo e ela incomoda a luz, então ela cobre o rosto. Eu já deixei o relógio para despertar e na hora que tocar, então você, por favor, pode dar primeiro esse aqui. Sim. Está bom? Mais alguma coisa? Tudo bem. Tudo bem? Pode ficar sossegada, vou fazer certinho. Tá bom. Tá, eu volto já já. Até logo. E aí? Tchau. 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 Priscila, eu quero a sua alma! Vem aqui! Vem aqui! Priscila! Eu não vou fugir! Você não vai fugir! Priscila! Vem aqui! Priscila, eu preciso do seu corpo! Felipe! Priscila, Felipe! Vem aqui! Felipe, vem aqui! Vem aqui, me dá um remédio! Felipe! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui, a porta não vai! A porta não vai abrir! A porta não vai abrir! Tran, tran, tran! Não tomou o remedinho? Mentira! Não tomou o remedinho? Não!